Madalena, Madalena, você que é meu bem querer Eu não falava pra todo mundo, eu não falava pra todo mundo E eu só quero é você Seu Matinho Eu não falava pra todo mundo, eu não falava pra todo mundo E eu só quero é você Madalena, 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 você que é meu bem querer Eu não falava pra todo mundo, eu não falava pra todo mundo E eu só quero é você Eu não falava pra todo mundo, eu não falava pra todo mundo E eu só quero é você Madalena, 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 você que é meu bem querer Muita já é Eu vou ver em Marélla Você tá com o Ganambuco Você tem que ir com as coisas alheçadas Eu vou ver em Marélla Eu vou ver em Marélla Você tá com o Ganambuco Eu vou marcar a pena A galera A galera Eu vou ver em Marélla Você é meu veneno Eu veneno Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero em Você Eu vou falar Eu vou falar Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero em Você Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele Por que esse gato, eu vou perguntar a ele Eu vou perguntar a ele, mas por que esse gato ele se passou? Sofá, madalena, madalena, madalena Você é meu pegueiro Eu vou falar pra todo mundo, eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você